Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje venho com um vídeo para tirar dúvidas e dar algumas dicas para as pessoas, para as mamães em específico, que perderam seus filhos assim como eu e que tem vontade de ter um bebê arco-íris aí em breve. E aí muitas dúvidas surgiram aqui nos meus vídeos, sempre me perguntam a respeito da minha gravidez e outras coisas mais que eu vou falar aqui no vídeo. Então se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo porque eu vou te ajudar, eu posso contribuir com alguma coisa para você, tá bom? Então de antemão eu tenho um vídeo aqui no canal já falando sobre trombofilia. Se você não viu, eu vou deixar no final do vídeo aqui como sugestão para você ir lá e assistir porque está bem completinho. Eu falo um pouquinho sobre o que é trombofilia, falo sobre como foi que eu descobri a trombofilia, leio também para vocês o relatório do meu médico sobre o meu diagnóstico e até faço indicação dos médicos que estavam me acompanhando durante a gravidez, tá bom? Então eu vou contar, fazer um resumo aqui da minha história para você que está chegando agora no canal, tá bom? Então meu nome é Marília, eu engravidei a primeira vez e com 35 semanas, era um menino, o nome dele era Máximos, 35 semanas de gravidez, fui fazer uma ultrassom e descobri que o bebê estava morto, infelizmente, sem batimentos cardíacos e fui de emergência para a maternidade fazer uma cesariana. tem tudo isso bem detalhado aqui no canal, onde eu falo sobre o meu parto, tem vídeo de tudo, então dá uma checada aí nos vídeos anteriores para você saber com detalhes, aqui eu estou fazendo só um resumão, tá bom? Para você não ficar perdido. E aí eu passei pela cesariana e quanto tempo depois eu engravidei? Essa é uma dúvida muito constante aqui de vocês. Três meses após o parto, eu descobri que estava grávida de novo e ainda não tinha um diagnóstico fechado do que tinha acontecido com o primeiro filho. E outra dúvida frequente é se o médico que estava me acompanhando não falou de riscos pela proximidade de uma gravidez da outra e sim, falou dos riscos, quase que eu levei um esculacho para falar a verdade, mas não foi programada a gravidez, realmente aconteceu super rápido, foi um susto, mas graças a Deus foi uma benção e correu tudo bem, adianto para vocês e vocês já devem ter visto muitos vídeos da minha filha por aí, né? Aqui no canal. Então eu descobri minha gravidez. Eu estava no processo de investigação da trombofilia. Eu marquei logo uma consulta com um especialista na área, né? Que é o Dr. Glaucio Nascimento, inclusive ele tem canal aqui no YouTube, ele faz muitas lives lá no Insta, ele tem livro publicado que quem já comprou e leu disse que é maravilhoso, onde ele conta a experiência dele e da esposa que também perderam um bebê de 35 semanas por causa da trombofilia e hoje eles têm mais 3 filhinhos que são benção também. Então, foi ele mesmo que me deu um esculacho, mas aí a gente investigou e descobriu que realmente tinha sido a trombofilia. Comecei a fazer o meu tratamento assim, imediatamente depois que eu descobri que estava grávida. E por que ele me deu um esculacho? Primeiro porque tem pessoas que dependendo do grau da trombofilia ou do tipo da trombofilia precisam fazer o tratamento antes de engravidar. Então foi um risco grande que eu corri de perder o bebê antes mesmo de iniciar o tratamento, mas graças a Deus deu tudo certo. E outro risco é sim de ruptura uterina, que é outra dúvida que me perguntaram aqui no canal. Se não corria risco de ter ruptura uterina aí, corria sim. Pela proximidade, independente da trombofilia, pela proximidade de um parto para outra gravidez. No caso de uma gravidez a outra, né? Só 3 meses. Então, todas as ultrações a gente tinha cuidado de verificar a cicatriz da cesariana para ver se estava fechadinho o colo do útero e graças a Deus estava tudo bem, mas aí vai uma dica minha para vocês, tá? Se você perdeu um bebê ou engravidou agora há pouco e quer ter outro, se prepare, investigue por precaução, tá? No meu caso, foi coisa assim de Deus mesmo. Não foi uma gravidez programada, mas foi planejada pelo Criador, eu digo assim, porque saiu tudo conforme a vontade de Deus. Foi uma bênção. Mas eu poderia ter tido complicações, poderia ter perdido novamente por não ter o conhecimento da trombofilia e não ter iniciado antes o tratamento. Poderia ter tido ruptura uterina, sim. Então, por favor, tenha cautela. Investiguem direitinho o que foi que aconteceu de fato para você ter perdido o seu bebê. Principalmente, você precisa se preparar emocionalmente. O corpo conta, conta, mas o emocional também conta muito. Você precisa se cuidar emocionalmente para não correr o risco de afetar o bebê emocionalmente. Porque vocês sabem que todas as emoções e sentimentos passam para o bebê. O bebê sente o que a mãe sente. E a ansiedade é uma das causas de aborto logo no começo da gravidez. Isso foi uma coisa que o meu médico deixou bem claro, o doutor Glaucios. Eu tentasse conter a ansiedade para não afetar o bebê e não correr esse risco de aborto. E no final da gravidez também, principalmente. Porque quando vai se aproximando o período que aconteceu o fato trágico, a tendência é o nosso cérebro mandar ali um gatilho de atenção, cuidado, ansiedade. Então, era um momento de precaução. Para vocês terem uma ideia, é exatamente 35 semanas que eu perdi o meu filho. Nessa segunda gravidez, eu levei uma queda e comecei a ter contração entrar em trabalho de parto sem ter dor. Então, a minha filha, segunda, essa maluzinha, ela nasceu 35 semanas também. Coincidência ou não, mas é comprovado que a ansiedade atrapalha e muito no decorrer da gravidez. Então, se cuide emocionalmente para que você tenha uma segunda gravidez muito tranquila, que você vai precisar, lógico. Toda gravidez já tem risco. E se você descobrir algum motivo porque perdeu o bebê, se for por trombofili ou outra coisa, você vai precisar de um emocional bem tranquilo, bem equilibrado para seguir a segunda gravidez com sucesso, tá bom? Então, por favor, façam isso. Se cuidem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu acho que esse terceiro tópico aí é essencial para você ter uma segunda gravidez ou terceira gravidez tranquila e menos ansiosa. Porque você ter em quem confiar, assim, porque isso vai além do médico, vai além de você. Então, ter um ser superior que você pode confiar, um criador que você sabe ali que ele está sob, está no controle da situação, independente do que aconteça, é muito, mas muito melhor do que quando você não acredita em nada, não tem quem confiar. E o espiritual é essencial nessa fase. Então, voltando para os tratamentos que eu fiz, porque eu gravei o vídeo da trombofilia, acho que na metade da gravidez, então não falei para vocês até onde eu fiz o tratamento e como é que fui, né? Então, eu fiz o tratamento até seis semanas depois do parto. Tratamento esse que eu fazia uso de anticoagulante, no meu caso era a clexane de 40 e todos os dias, eu fazia de 24 a 24 horas, à noite, foi orientação do hematologista e fazia uso da meia de média compressão até depois do parto, tá? Uso da cinta normal também. Então, graças a Deus, correu tudo bem, fiz o tratamento. Outra dúvida que me fazem aqui é a respeito de meu tratamento após a gravidez. Então, é isso, tá? Foi basicamente até seis semanas depois do parto. O uso da meia, o hematologista, dependendo do grau da sua trombofilia, do tipo, você vai precisar usar constantemente. Isso aí, você tem que procurar o seu hematologista para ele lhe dar as orientações específicas. Uma observação que eu dou é, cuidado com cirurgia. Você liga o alerta, vai para o hematologista antes, para ele fazer as orientações para você. Se vai ser necessário o uso de clexane ou outro anticoagulante antes, depois ou na hora da cirurgia, não sei. Na hora da cirurgia, não, né? Porque pode causar hemorragia. É tanto que eu tive que parar a clexane 24 horas antes do parto e depois do parto eu retomei. Mas aí, para dar aquela pausa, para não correr risco de hemorragia na cirurgia. Então, você tem que ter as orientações do hematologista, porque cada caso é um caso, tá? E outra alerta, outro alerta também que eu deixo para vocês em relação a viagens. Independente se você está grávida ou não. Se você está grávida, com certeza, tem que fazer as orientações, seguir as orientações muito mais certinhas. Mas aí, se você vai fazer uma viagem, eu como costumo fazer viagem praticamente todo mês, de carro, de avião, de tudo. Todos os meios de transporte eu utilizo para viagens. Então, eu sempre procuro o meu hematologista para orientações. E na viagem de avião que eu fiz, ele me receitou o clexane antes e depois da viagem, o uso da meia durante todo o voo. E em viagens de carro, ele me aconselhou ao seguinte, fazer uso da meia e quando for um trajeto maior de 3 horas, fazer uso da clexane. No meu caso, o que é que eu tenho procurado fazer? Partir a viagem no meio. Se é uma viagem longa de carro, então eu coloco aí uma viagem no meio assim. Deixa eu explicar para vocês. Vamos dizer que eu vou para... Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou para Natal, vamos supor. Daqui da minha casa para Natal, são 4 horas de viagem. Então, é superior a 3 horas, eu teria que fazer uso do clexane. Então, o que é que eu faço? Eu coloco aí uma diária numa cidade entre as duas para quebrar isso aí. Então, vamos dizer que eu coloco uma diária na Paraíba, porque aí eu vou até a Paraíba, que é 2 horas de viagem, depois de Paraíba para Natal, mais 2 horas. E aí eu farei uso do clexane só na volta. E aí você vê como é que você faz, como é que você acha melhor, segundo a orientação de novo do seu hematologista, tá bom? Que é essencial, porque ele que sabe aí direitinho do seu caso e cada caso é um caso, como eu já falei aqui, tá bom? E a última dica que eu quero deixar para vocês é, muita gente me perguntou a respeito dos exames para detectar a trombofilia. O hematologista vai dizer para você, mas aí tem toda a relação lá no blog. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição do vídeo, o link do blog lá onde tem a relação de todos os exames que eu fiz. Tem alguns exames que o plano não cobre e que são bem caros. Teve um exame, o antifosfato de ulcerina, que eu paguei mais de 500 reais para fazer no laboratório. E eu descobri que quem tem o SACEP, o SACEP cobre. Fica ligado aí nessa dica para você economizar. Se você tem SACEP, você pode fazer esse exame de graça, tá bom? E em relação às injeções também, eu consegui durante toda a gravidez até o pós-parto pelo plano. Não são todos os planos que cobrem, mas o meu plano é Unimed e a Unimed cobriu com o relatório médico, tá? E a solicitação explicando lá o tipo da trombofilia, a perda gestacional que eu tive, o diagnóstico, o período que eu precisaria usar e todos os meses, tinha que dar entrada lá na solicitação, eles autorizavam para buscar, a gente ia buscar lá todo mês, tá? Então a gente pegava 30, 3 caixas, cada caixa vinha com 10 injeções de 40, então a gente pegava 3 caixas que dava referência ao mês. E assim foi durante toda a gravidez. Hoje, eles não cobrem mais para uso esporádico, no caso de viagens ou cirurgia, se eu tiver internada, eles cobrem porque vai estar lá a prescrição médica. Mas em caso de cirurgia, se eu for tomar antes, eu tenho que comprar. Em caso de viagens, eu também tenho que arcar com custo, que não é barato, mas uma vez ou outra dá sim para fazer. E espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui o comentário aqui embaixo porque eu vou responder para vocês, tá bom? Um beijo. Se inscreve aqui no canal porque eu sempre trago vídeos assim, falando sobre a trombofilia, tirando dúvidas de vocês e falando sobre temas especiais, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima!